Ah, ah, look, see, I remember when I met you as a sophomore, started out as friends, but I knew that we would want more, hit your favorite restaurant, with your favorite... Inocente! Inocente! Eu quero fazer o caos! Eu quero fazer o caos! Só que o jogo não deixa eu fazer o caos, entendeu? Fiquei dizendo que eu sou inocente, eu não quero ser inocente, eu quero ser bandido! Bandido, bandido! Quero trazer o... o caos nos corações dessas crianças! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Preto tava com branco! Quem morreu? Foi o branco? Deixa eu ver... Foi... O preto tá com onde? Foi que matou! Rosa estava comigo, mas não é ela! Não tava, não! Vi os dois passando! Hummm... Suspeito! Suspeito! Muito suspeito! Vou no azul! Preto ou azul? Preto ou azul? Vou de skip! Não! 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 Eu vi confiar! te lascar, eu vi, confia, eu vi, confia, você viu passando, mas não viu matando, entendeu? Acontece muito isso, eu fiquei em cima do corpo, aí ele disse que ficou em cima, meu Deus do céu, que é isso? Era o cara, e ele mesmo disse que ficou em cima do corpo, é um jegue, só pode. Vamos aqui na administração, vai morrer, vou morrer, vou morrer, vou ser assassinado, essa agora ela tá suspeita, tá me seguindo, eu vi,ハ, Norberto aqui, eu vou morrer, eu vou morrer, e não sei não, ele tava muito suspeito, muito suspeito tem meu gosto. não sei não, não sei de nada não sei de nada verde, escuro suspeito amarelo me seguindo o negócio está estranho está estranho, logo avisando logo avisando aqui verde, escuro, suspeito amarelo me seguindo não sei de nada não sei de nada tem um teste a fazer ainda, amarelo terminei ainda não beleza já sabe morri, amarelo o cara é muito esquivo não tem como saber não tem como saber o verde escuro está estranho e o amarelo está me seguindo agora combinamos que o amarelo vai me seguir não sei se é ela ou ele tem como saber tem aqui no dia aqui no dia está sem fazer upload vou pegar todos os meus uploads oh meu Deus do céu oh meu Deus do céu o que é agora meu povo? o que é isso? o que é o nome de alguém? o que é o nome de alguém? o que é o nome de alguém? não, eu estava com o Ciano mentiroso quem é o Ciano? peraí o Ciano é o Rian sei não, sei de nada estou aqui batendo na mesa eu estou gravando pode bater não ah cara toma verde escuro porque você está apertando o botão ninguém vai jetar do empate ah cara eu jurei eu jurei que ia dar vamos na security quer me seguir amarelo? então vem quer me seguir eu tenho coisa para fazer ainda agora eu tenho aqui o glowing guy e tem um motor aqui para fazer lá no outro mudou agora não sei de nada cara não sei de nada o que foi que morreu? peraí calma não sei cara o amarelo estava comigo só que no momento que teve a morte bom é teve a morte o amarelo não estava mais comigo o decípio o motor e ela não veio eu fui fazer as luzes não sou eu só tem um jeito de saber vamos todos ficar juntos quem morrer denuncia o presunto quem morrer denuncia o presunto vamos ficar todo mundo junto entendeu? vamos ficar todo mundo junto quem morrer denuncia o presunto é isso aí eu não vou de nada eu vou andar todo mundo junto todo mundo junto tem que andar junto senão vai dar ruim vai dar muito ruim tem que andar todo mundo junto quem morrer vamos aqui para iluminação acender a luz senão vai dar merda acender a luz matou denuncia fica todo mundo junto isso não prova nada isso não prova nada isso é para encher o motor e não para alinhar o motor eu tenho um alinhamento para fazer ainda não vai matar cara não vai matar está um pouquinho mais longe do preto mesmo assim ele consegue me matar se ele for assassino óbvio entendeu? o azul é o azul escuro que não está aqui com a gente acho que é o azul escuro entrou aqui por que? cara que partida aí ó ela amarela confirmou que não é ela ó amarela confirmou que não é ela eu provei para ela que não sou eu então só sobe o preto e o verde ó ó vou provar para o preto que não sou eu ó vendo aqui ó ó ó ó vou provar que não sou eu ó ó vendo? o aparelho provou que não é eu provei para o preto que não sou e fica todo mundo junto ninguém mata de gay ninguém mata de gay ninguém mata de gay ó ó eu vou morrer ó tá vendo? ó mata me mata me mata cara vai vai cara tu já perdeu cara é o verde cara é o verde o amarelo eu sei que não é vamos direto para a iluminação porque tem que acender a luz mesmo ah não cara vai ó sou eu não cara eu estou longe de você eu vejo escuro cara bora meu amigo mate é o trenzinho cara todo mundo seguindo o ou eu ou 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 Bora meu amigo, oxi! Ah não, cara! E aí, é o preto cara, não é o verde escuro, é o preto, ah preto safado, agora vai acusar o verde escuro, ah rapaz, o cara safado, nossa cara, nossa! Véio, não dava para saber cara! Tô achando que era o verde escuro, nossa cara, nossa senhora! Jurava que era o verde, pois é cara! Ah não cara! Pois é isso gente, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Among Us! Tô gravando meio que em sequência a nova parte aqui, espero realmente que vocês estejam gostando desse formato um pouquinho mais curto! E obrigado, eu agradeço realmente você deixar um gostei que ajuda muito na divulgação, compartilhar com seus amigos, deixar um comentário que ajuda muito! Boa noite! E não se esquece de se inscrever, vou indo nessa! Fui! Tchau, tchau!